Por este pampa passou Um minuante mais forte Naqueles tempos de morte Todo gaúcho brilhou Com dez anos dele Dei muita glória e derrota Somente hoje se nota O valor desta grande desporta Deixem o meu e o grande Livre como Deus fez Agora é nossa vez Demostrar quem é que é grande Demostrar quem é que é grande Esta terra tem dor Esta terra tem dor Assim dizia Sepete Araju Esta terra tem dor Esta terra tem dor Legalistas tirãos No pago pintaram os sete Hoje tudo se repete Após cento e setenta anos Foi herói da revolução Eu pisava com sua lança Deixou um violão de herança Deixou um violão de herança Pra eu lutar Por este chão Deixei o meu e o grande Livre como Deus fez Agora é nossa vez Agora é nossa vez Demostrar quem é que é grande Esta terra tem dor 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 Esta terra tem dor